Dá um oi pra galera. Olá, oi. Olá. Fala, bom dia. Olá. Bom dia. Começou a segunda. Uau. Cadê o Uau? Aqui, ó. Eu amo ela, ela tá bagunçada. Ela tava tirando o costinho do cama, mãe. É. Hora do almoço por aqui. Fiquei até mais tarde na cama, mas... Gente, o leave-up me salva, né? Agora é só esquentar cinco minutinhos. O meu almoço tá pronto. Olha aqui meu freezer. Olha isso, gente. Estoque de leave-up. É só escolher qual que vai ser meu almoço de hoje. Em alguns minutinhos tá pronto. Deixa eu ver. Purê de abóbora, frango com limão siciliano. Qual que eu vou querer hoje? Bom dia, bom dia, amores de fome. Quem aí ama começar a semana com peso? Não, não é? Ela chegou atrasada e a gente... Eba! Ela não vem hoje. Bora lá, Prô. Tá certo? Minha perna tinha que estar aqui. Não, pra trás. Tava certa. Isso. Bom dia. Boa semana. Às vezes eu recebo uns comentários assim... Se não gosta de malhar, por que que malha? Porque eu quero ficar durinha pra viajar. Não é? Né, meu bem? Pegar aquelas pirambas. Eu preciso fugir das viagens de navio enquanto eu ainda aguento. Então, eu tô ficando durinha pra isso, viu? Não é porque quero ficar gostosa, bonitona, não. Quero ficar forte pra viajar. Só isso. Amor, pra que que a gente tem que ficar forte? Pra quando você sentar no vaso sanitário, precisa de alguém pra te ajudar pra levantar. Pra não precisar de... Ai! Pra não precisar que ninguém te levante no vaso sanitário. Isso aí, né, amor? É. Bom, depois de uma ginástica básica, uh, fiquei cansada. Tô indo visitar a obra, né? Porque tô correndo aqui contra o tempo pra essa obra acabar. Pra eu me livrar. Bora lá. Vamos ver. Nossa, me deu um desânimo aqui. Opa, não. Achei três carros. Vamos ver quem tá na obra hoje. Nem mostrei nada lá. Tava todo mundo dormindo, os funcionários, tudo dormindo lá nos quartos. E não mudou nada da última vez que eu mostrei. Voltando pra casa. Trabalhar. Tenho uma reunião agora. E... É isso. Bom dia, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou mostrar para vocês a minha make do dia a dia, a minha make favorita dos últimos tempos, aquela que não tem erro. Então minha pele já está limpa e hidratada. Vou começar com o primer Hydra Blur. Eu pego com os dedos mesmo, só um pouquinho, e passo aqui na lateral do nariz, para minimizar os poros, dar uma matificada. A base que eu mais tenho usado é a Daily Tint Queen, como o nome já diz, daily, para o dia a dia, porque ela tem vários benefícios em um produto só, tem FPS 30, um acabamento semi-mate, uma cobertura média, e eu uso o tom número 5. Se você já usou a Hydra Glow e amou, se apaixonou, experimenta a Daily Tint, dá uma chance. E para espalhar, às vezes eu uso esponja, às vezes pincel, depende do que está disponível e, na verdade, mais limpo no momento. Então vou espalhar pelo rosto todo. Olha este pincel, Brasil! Vocês estão preparadas? Corretivo Perfect Match, estou usando aqui o tom número 10. E eu já vi gente reclamando da quantidade de produto que sai, mas, gente, olha isso. É o suficiente, e aí vou espalhar com a esponjinha. Tá tocando essa música agora, meu Deus, das antigas. Feito isso, eu vou vir com o corretivo zero e aplicar só um pouquinho aqui, para dar aquela iluminada. Eu gosto primeiro de corrigir, para depois iluminar. E de novo com a esponjinha. Olha como já dá um... Uma acordada aqui nessa região. Pózinho só aqui abaixo dos olhos e também no centro. Essa base é mais sequinha, então não precisa de pó no rosto todo. Espalhei a base igual a minha cara. Faltou esse cantinho. Agora vamos para a paleta luminous. Eu gosto de começar com bronzer. Nossa, tem um cabelo aqui. Então eu pego ele... E aplico aqui, nas laterais do rosto. Na testa. Eu esmago o pincel assim, ó, para passar no nariz também. E agora vamos de blush. Eu gosto de misturar esses dois blushes, o mate e o brilhante. Aplico aqui na maçã. E levo lá para trás. Eu gosto muito de prender a minha sobrancelha com lápis, porque é prático. Olha só a diferença de um lado para o outro. E, gente, eu ainda não assisti o episódio novo de Last of Us. A gente dormiu. Então eu vou chegar em casa hoje e assistir. E depois dos milhares de vídeos que eu assisto sobre a série. Ai, quem mais é assim? Quando eu gosto de uma série, eu assisto um monte de vídeo falando sobre a série. Live falando sobre a série. Entrevista dos atores. Eu vou fazendo e vou esfumando, ó. Gelzinho de sobrancelha para deixar tudo no lugar. E... Muita bruma no Trifresh. Eu fico com a cara molhada assim. E é só esperar secar. E nos olhos, vamos de paleta Top Secrets. Que volta em breve. Vocês sabiam que ela vai voltar? Sim, gente. Atendendo a pedidos, eu estou muito feliz. Porque é a minha paleta queridinha. More. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise. Ó. Aquele esfumadinho básico no côncavo. E esfumei também aqui embaixo. Um brilhinho aqui no cantinho interno. E eu adoro fazer um delineado esfumadinho com esse marrom mais escuro. Então eu faço um traço aqui, ó. E esfumo bem ele. Máscara de cílios super up. Olha só, meus cílios ficaram enormes. E ontem assistimos um filme muito louco que o Guilherme amou. Mentira, eu não gostei. É Triângulo da Tristeza. E muito louco. Muito louco. E finalizo com o Gloss Crystal na cor Topazio. Eu amo essa cor. Olha como fica linda. E essa é a maquiagem. Tchau.